Conheça a história de vida de um sertanejo arretado. O nome dele é Fábio Francisco, mais conhecido por Fabinho. Ele tem um sítio na zona rural de Paramirim, Bahia. Lá faz todas as suas atividades profissionais. Cria cavalos, galinhas, porcos, bode, tilápia. É um sertanejo raiz que não se curva a nada. Ele tinha mais de 180 quilos. Fez um regime drástico e conseguiu perder mais de 80 quilos. Hoje se considera uma pessoa normal, capaz de realizar todas as atividades no campo. E uma delas, a sua paixão é a montaria. Depois de muito tempo sem poder montar, agora chegou o grande momento de montar em seu belo cavalo branco e sair por aí a cavalgar. Não tem dinheiro que pague uma cena como essa. Foi com muito suor, com muita determinação, força de vontade e fé em Deus que ele conseguiu essa proeza de ser uma pessoa normal e fazer as coisas normais da vida. Sair pelo sertão a boiar, chamar o rebanho, ver o gado se aproximar. É algo fantástico para uma pessoa que tinha mais de 180 quilos e não conseguia fazer essas proezas. Ele agradece sempre a Nossa Senhora pela graça conseguida. Agradece também a Deus por hoje poder montar em seu belo cavalo branco. Agradece também a Deus por hoje poder montar em seu belo cavalo branco. Agradece também a Deus por hoje poder montar em seu belo cavalo branco.